E aí, é nós. Oi, gente. Tudo bem, gente? Nossa, gente, vocês viram agora? Eu não sei se apareceu no CBLOL, onde foi, mas agora é um tal do Loelo ficar picando, a descer no top e no midi. Não acredito. Vocês viram isso? Que coisa ridícula. É, foda-se, eu vi, realmente, eu fico abismado com essas coisas. Eu não entendi o que ele falou. Fidando, porque o ADC não é muito apropriado, né? Para fazer um V1, né? Como que não é apropriado, rapaz? O que você está falando? Eu já vi ADC fazer tranquilamente um V3, um V4, um V5, rapaz. Até um V9, para com isso, rapaz. Deixa, explicar o que eles quiserem. Não! É, que pique no seu jogo, então, que está trolando, está trolando, rapaz. No Loelo, picar desse top midi, o que é isso, rapaz? Tenha santa paciência. Ai, realmente, eu também não acho isso viável, porque eles, o Loelo, eles vê o CBLOL e eles acham que dá pão. Só que eles esquecem de um pequeno detalhe. Mecânica. Me-can-can-ni-ca-can. O Loelo não tem mecânica. Para fazer um speak desse, escapar, dar o escape, a hora que precisa, dar o engage, não sei, dar qualquer coisa. Dá até o tilt na cabeça da gente. Quando a gente vai numa seleção e chega lá e o cara pica um ADC top midi. E agora é o tal de EZ, é o tal de MF. Esses dias eu peguei uma MF midi. Rapaz, fedor. Fedor. Que dava dó. Apanhou tanto. Apanhou tanto, quando terminou o jogo, não sabia nem onde estava. E saiu xingando, como é próprio, do Loelo, por na culpa do Django. Por quê? Eles ficam. Tudo errado. E daí, bane tudo errado. E daí, põe a culpa no Django. O Django que não ganhou, ou o Django que morreu, ou o Django que não fez nenhum. Ou o Django é culpado. Meu amigo, MF não midi. Não, nada a ver, irmão. Mas e daí, foda-se. O jogo é dele. Ele tem direito de picar. MF, no midi. Pode dar pão. Fazer letalidade. Fica forte. E com certeza, vai ganhar a lane. Não é mesmo? Eu já vi muito disso. Você está defendendo uma coisa improvável. Não pode, realmente. Por causa da mecânica. Ah, foda-se. Está certo. A mecânica é importante nesses casos. Porque se não tem a mecânica adequada, não vai conseguir contornar. Porque o campeão está totalmente fora da sua rota. E aí vai exigir o dobro de capacidade do player para ele jogar. Se não, ele vai perder a rota MF no midi da vão, se a mecânica for 110%. Se a mecânica do player for 110%. O que precisa falar para esses Loelo, e Loelo para mim é o ouro até o ferro, estão tudo Loelo. Eles precisam saber que não dá, que CBLOL não é campeonato de Loelo. É campeonato de Charles, de alta performance, de alta mecânica, profissional julgando isso. Joga 12, 15 horas por dia, treinado. Gente, será que é só eu que bebo? Realmente, sem dizer que eles têm coach, é tudo realmente programado. Não é assim, não é o campeão somente. É tudo um conjunto de coisas que determina o que vai acontecer. Como é que você, um Loelo, não tem conhecimento de macro game? E nem, acho que nem de micro também, se é que me entende. Nem de micro, e você pica uma tristana no top. Uma tristana no top, contra uma elaui. Rapaz, a elaui, a elaui parece que bate um pedaço de pano na cara da gente. Gente, não parece que é um pedaço de pano, não parece? Eu lembro quando eu bati a roupa no rio, quando eu vejo a elaui. Do tempo que eu batia, lavava a roupa no rio e batia a roupa nas pedras. Vida por, ou não, sei lá. Se é que me entende. Mas a verdade é que aquela tristania, coitada, ficou embaixo da torre, ficou embaixo da T3 ou T1. Eu sempre confundo a primeira torre, segunda torre, terceira torre. Pra mim, é T3. A primeira lá do top. Se é a primeira, é a primeira, né? Ah, eu não sei. Eu sei que ele estava na torre. A elaui arrebentou a cara dele, que ele ficou embaixo daquela torre, morrendo de medo, se cagando. Depois, ela derrubou aquela torre dele, não sei se foi com o arauto, ela mesmo derrubou, matou ele uma vez. E ele recuou pra outra torre, a T2. E a Alina T2 ficou e foi correndo pra trás, até a base. Eu acho que está escondido atrás da geladeira. Tomou tanta pancada, aquela tristania, que me deu dó. E culpou quem? Culpou quem? O Tchango. O Tchango, que foi o culpado, viu gente? O Tchango, que foi o culpado. Não é você picar com o campeão. É você saber um monte de coisa que você não sabe. Inclusive, runas e itens em time competitivo, é decidido em reunião. O pessoal decide na hora o que é melhor. Grandes conhecimentos, grandes pessoas envolvidas. Todo mundo vai lá te ajudar, reforçar. Sei lá. Mas é competitivo, gente. É outro tipo de jogo. Você, Lauelo. Não é pra isso. Você está aprendendo. Faz as coisas certas. E no momento certo, você pode variar as coisas. Mas agora, você é Lauelo. Realmente concordo. Está muito certo. Essa coisa de ficar a descer no top e no midi, é coisa de troll. Isso é trollagem. Porque o cara vê no CBLOL e ele acha que ele consegue fazer, sem levar em consideração macro e micro jogo, e sem levar em consideração a equipe, porque a equipe de um competitivo, há uma equipe que é profissional, ela está sabendo o que vai fazer. Todos estão envolvidos naquele pique que foi decidido. Todos vão lá ajudar de maneira a suprir as dificuldades de ter um campeão fora da sua rota. Eu acho que você está falando de um monte de porcaria. Você ia foda-se, viu? Nem fudendo de foda-se. Me desculpe. Mas eu sou da opinião que, se o cara quer picar qualquer campeão, em qualquer situação, ele pode picar. porque o jogo é dele, ele está dentro das regras, e eu acho que vocês estão... E está trolando coisa nenhuma. Está trolando coisa nenhuma, viu? E não me fale que trola, que o bate-bate está aqui, hein? O bate-bate está aqui, e a gente pode conversar. É, Batrão, deixa comigo, viu? Esse negócio aí, deixa comigo. O que for, eu pego em porra. Eu pego em porra. Deixa o cara picar o que ele quer, porra. Se ele quer picar um yume, 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 yume. É yume? Yume, yume. Yume, seja lá o que for. No top, ele tem direito. O jogo é dele, porra. Como diria aquele velho amigo, aquele que faz, o PC é meu. É verdade, bate-bate. O PC é seu, e você tem direito, isso é direito de propriedade. É esse pessoal aí, que quer, do tamo junto, é tudo nosso, quer mandar as coisas dos outros. Mas se o PC é dele, ele quer picar. E é yume, viu? Esse também é um bate-bate. Ele quer picar, ele pica. Ou não pica, ou pica. Nossa, o fudeu, esse negócio de pica, é coisa feia. Para com isso. Pica pra cá, pica pra lá. Para, né? Eu acho que não pode. Vou continuar a minha opinião. Se você quer picar, há de ser no top ou mid, você monta uma equipe no flex, e faz o que você quiser. Não me venha no solo do, fazer esse tipo de coisa. e você viu o tristaninha por aí? Você viu o tristaninha por aí? Eu não, eu não vi não. Se é que me entende. é isso. É isso. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri